Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora Bevo, levanta a mão pro alto, sou quem gosta de xoxota Chupa, xoxota, namaciota Chupa, xoxota é uma coisa linda Meter a língua na sua vagina Chupa, xoxota, namaciota Chupa, xoxota é uma coisa linda Meter a língua na sua vagina Chupa, xoxota é uma coisa linda É no baile de faculdade que só tem mulher gostosa E se tiver limpinha, e se tiver cheirada O bondi vai fazer assim Chupa, xoxota, namaciota Chupa, xoxota é uma coisa linda Meter a língua na sua vagina Chupa, xoxota, namaciota Chupa, xoxota é uma coisa linda Meter a língua na sua vagina Chupa, xoxota, namaciota Chupa, xoxota, namaciota Mano DJ, manda praia Chupa, xoxota, namaciota